Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog aqui pessoal Hoje fazendo um vídeo aí que eu tinha prometido, demorei um pouco pra fazer Avaliação aqui, que eu vou tá fazendo pra vocês Fiat Tour Freedom 1.8 Flex, né Eu já anteriormente fiz o test drive na versão Volcano, né Que é a 2.0, Multijet, 170 cavalos turbo E agora eu tô fazendo aqui esse aviso sonoro de 2 bip que eu fui alertado que é radar, né Ele tá avisando aqui que tem um radar Aqui a gente pode notar que no volante Temos algumas opções de tá mudando, como voltímetro da bateria, né Ele muda ali pra velocímetro digital Essa versão da Toro tem esse câmbio de 6 velocidades, né A T6, né, transmissão automática de 6 velocidades Possibilitando aqui a troca sequencial com as aletas aqui atrás do volante De primeira impressão que eu posso dizer Eu tô aqui agora, deixa eu ver que marcha que eu tô, ele não tá marcando ali Deixa eu reduzir a quinta marcha 112 km por hora Ela tem uma estabilidade muito boa O câmbio responde bem Aqui você pisa, ela responde Eu pensei que por ser um carro de 1600 kg Com motor 1.8 de 135, 139 cavalos ali mais ou menos E 18, 19 kg de torque Eu achei que ia ser pouco Mas de primeira impressão dirigindo o carro aqui Você já dá pra ver Que foi muito bem acertado o motor Embora não seja igual ao 2.0, turbo É óbvio, né Mas que sim, o motor 1.8 dá a conta do recado Aqui ela tá avisando novamente Que tem mais um radar ali na frente Ela tem essa... Olha esse caminhãozão O que ele vai fazer, meu Deus Esse caminhoneiro é foda, né Ela tem essa resposta lá Até você pisa lá Ela responde bem, né As trocas de marcha não são aquelas trocas demoradas, né Você dá uma afundada no pé Ele até responde normal Igual um câmbio automático mesmo Não tem um delay muito grande Não é aquele câmbio impreciso Que fica toda hora descendo, marcha, subindo, marcha, né Ele entende o que o seu pé está mandando, né Tem alguns carros com câmbio automático Que o câmbio parece que não entende muito bem O que o motorista está tentando fazer Ele fica reduzindo ou subindo marcha desnecessariamente O que atrapalha bastante no consumo de combustível, né O freio dela é um freio muito bom Freia bem Suspensão dela é uma suspensão muito gostosa, né Dá a sensação Ali ele está avisando que o limite de velocidade está a 40 km por hora Dá a sensação de que você não está dirigindo uma picape, uma caminhonete, né Dá a sensação de que você está dirigindo um carro Um sedã grande, né Um sedã médio É a mesma sensação de conforto Que a suspensão da Fiat Toro te dá, né Então é um carro muito prazeroso de se dirigir O banco dela é um banco muito confortável Um banco macio, né Ele tem umas abas aqui laterais não tão largas assim Porque a proposta do carro não é esportividade, né É pra ser um carro utilitário É um carro pra você poder usar ele dentro da cidade Um carro pra você poder utilizar ele na estrada, né Você tem um sítio Às vezes você quer transportar alguma coisa na caçamba ali atrás, né Então você tem a possibilidade de carregar 5 pessoas Mas essa bagagem extra ali atrás na caçamba, né Ou alguma coisa a mais Pra você passear no sítio, né Enfim, você tem essa proposta nesse carro Nesse sentido, né Aqui nós temos o ar-condicionado digital de duas zonas Que também é muito interessante, né Um ar que gela bastante Ele tem algumas configurações muito boas Pra deixar a vida a bordo dentro do carro mais agradável Um volante Um volante muito gostoso Com uma pegada muito boa Ele é todo revestido em couro, né Excelente acabamento Aqui na porta, embora seja plástico, né Eu vou estar mostrando Depois eu vou fazer a avaliação detalhada desse carro Embora seja, não seja soft touch Seja de plástico Mas é um plástico de excelente acabamento De excelente qualidade Você vê que não é aquele plástico que eles economizaram Aqui você afunda Olha lá Ele foi até 5 mil giros e trocou Eu não tô afundando o pé Eu deixei o pé pra ele entender que eu quero chegar a determinada velocidade E o carro tem essa sincronização do pedal De entender realmente o que você tá tentando fazer com o carro E outra também Às vezes pra você antecipar suas manobras Essas aletas atrás do volante Ajuda bastante A você antecipar alguma aceleração Em vez de você somente afundar o pé Esperar que o carro responda Você pode raciocinar que você vai reduzir bem antes de fazer uma manobra E aqui nas aletas Reduzir aqui pra uma quinta, né Pra uma quarta Olha lá Ele reduz ali Não sei se a câmera vai conseguir captar bem essa parte do painel, né Deixa eu segurar aqui Que nessa curvinha sempre Os caminhoneiros dão Terceira marcha Tá afundando o pé agora Quarta marcha Ele tá a 120 km por hora E você tem a sensação de que você está a 80, né É um carro que te dá uma segurança muito boa Olha lá Eu já joguei na sexta marcha já Nas marchas um pouco mais baixas, né Pelo motor ser 1.8 Acaba tendo um pouco mais de ruído Em comparação ao motor 2.0 Que era um motor que também tinha 9 marchas Então a sequência de marchas dele Acabava deixando mais bem acertado Não que esse não seja Ele é muito bom Mas pelo motor ser 1.8 Quando você reduz Pra uma terceira Pra uma quarta marcha Com giro muito alto Acima de 4.500 RPM Você escuta um pouco mais O barulho do motor Mas rodando aqui a 100 km por hora Sexta marcha Você não escuta praticamente Barulho de motor, né Ruído externo Eu tô com todos os vidros erguidos aqui Eu não estou com o ar-condicionado ligado E dá pra perceber que é um carro Que tem um silêncio interno muito bom, né Ele não tem ruídos internos Não tem barulho de acabamento Batendo Nem nada, entendeu É um carro que Que ele te dá uma Um conforto literalmente De um sedã médio Um sedã grande, né É basicamente como se você estivesse Dirigindo um carro desse O conforto que ele te dá Ele não é aquele carro durão Embora ele te dê a sensação De você realmente estar dirigindo uma picape Ele é um carro que a suspensão dele é muito bem acertada Fora os controles eletrônicos, né De estabilidade, tração Que te dá muita segurança Quando você entra em curvas Ele te segura bem Agora se você for um pouquinho mais Atrevido a piloto, né Você pode estar desligando Os controles eletrônicos De estabilidade e tração Porém O carro vai ficar na sua mão Aí vai por conta do motorista Guiar a máquina, né A direção dela, por sua vez É uma direção elétrica Direção muito leve Tradicional da Fiat Para quem já conhece alguns outros modelos Como o Fiat Bravo, né Vai poder entender do que eu estou falando É uma direção muito leve mesmo Direção elétrica Levíssima mesmo Muito boa Muito fácil de se manobrar Então Fica aí as primeiras impressões Eu vou estar fazendo o vídeo Avaliação completa desse carro Vai estar em breve aí no canal Mostrando os detalhes certinho O que ele tem de diferença também Da Volcano, né Da Toro Volcano Que tem o Motorização 2.0 Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desse breve vídeo, né Um abraço a todo mundo Que acompanha o canal Se a primeira vez que está vendo Gostou Clique em gostei Compartilha Favorita Vou ficando por aqui Um abraço Tchau, tchau